Crítios de Platão, áudio-livro. Para mais áudio-livro, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. Sócrates, Crítios, Timeu, Hermócrates. Timeu, como estou feliz, ó Sócrates, agora que término com regozijo a viagem do meu discurso, tal como se descansasse de uma longa caminhada. Ao Deus que foi gerado, outrora na realidade e agora mesmo em palavras, eu rogo que, de entre aquilo que dissemos, garanta a peranidade do que foi mencionado corretamente, mas, sem relação a algum assunto, proferimos inadvertidamente algo fora de tom, que nos aplique a pena que seja adequada. Ora, a pena, acertada para quem dá uma nota em falso é entrar no tom. Portanto, para que exponhamos corretamente os discursos relativos ao que resta dizer sobre a geração dos deuses, rogamos-lhe que nos forneça o remédio mais perfeito e excelente de entre os remédios, o saber. Feitas as preces, entreguemos o discurso seguinte a Crítios, de acordo com o combinado. Crítios, e eu aceito, ótimo, mas tal como também tu abordaste no início, quando pediste tolerância, porque estavas prestes a falar sobre assuntos de grande importância, igualmente eu neste momento apelo a isso mesmo, pois considero-me merecedor de obter ainda mais tolerância em virtude dos assuntos sobre os quais estou prestes a falar. Com efeito, teno, noção de que o pedido que vos vou dirigir é bastante ambicioso e mais indelicado do que é devido, mas, ainda assim, tenho que dizê-lo. Quanto ao que foi referido por ti, quem no seu juízo perfeito ousaria dizer que isso não é acertado? Mas que aquilo de que eu vou falar carece de mais tolerância, por ser mais problemático, isso terei que explicar de uma maneira ou de outra. Na verdade, ótimo, sempre que dizemos aos homens algo sobre os deuses, é mais fácil parecer falar adequadamente do que quando dizemos a nós, homens, algo sobre os mortais. É que, a inexperiência e a ignorância extremas dos ouvintes em relação aos assuntos a tratar proporcionam uma destreza acrescida àquele que está prestes a dizer algo sobre eles. No que diz respeito aos deuses, sabemos que é essa a nossa condição. Mas, para que explique com maior clareza aquilo que digo, acompanhem-me no seguinte raciocínio. Aquilo que todos nós pronunciamos é, necessariamente, uma imitação, uma representação. No que trata a reprodução de imagens de corpos humanos ou divinos produzida pelos pintores, apercebemos-nos de que, no apuramento da facilidade ou dificuldade do processo imitativo, para quem as observa, a aparência é suficiente. Também reparamos que, no que diz respeito à terra, a montanhas, rios, uma floresta, ao céu e a tudo quanto existe e circula em torno dele, ficamos satisfeitos, acima de tudo, se alguém for capaz de os reproduzir com um mínimo de semelhança. Além disso, como não sabemos nada de rigoroso sobre assuntos dessa natureza, não examinamos nem pomos à prova o que foi pintado, e apreciamos uma pintura de sombreados indistinta e ilusória. Por outro lado, sempre que alguém tenta representar os nossos corpos, em virtude de nos apercebermos com a cuidade daquilo que foi negligenciado, graças à constante observação íntima, tornamos-nos juízes implacáveis de tudo aquilo que não esteja absolutamente dotado de semelhança. É forçoso que compreendamos que acontece o mesmo com os discursos, já que devemos ficar satisfeitos se o que dissermos sobre assuntos celestes e divinos for minimamente verosímil, ao passo que podemos examinar minuciosamente os mortais e humanos. Quanto ao discurso que, agora faremos, fruto do improviso, se não conseguirmos dotá-lo de clareza em relação a todos os aspectos, teremos necessariamente que ser condescendentes. É que é preciso ter em conta que não é nada fácil, se não extremamente difícil, produzir representações dos assuntos mortais que relevam do âmbito da opinião. É disto que eu vos quero recordar, e foi pelo fato de vos pedir não menos mas sim mais tolerância em relação ao que estou prestes a dizer que mencionei tudo isto, ó Sócrates. Se vos pareço pedir justificadamente a oferenda, concedei-me-la de bom grado. Sócrates, e por que motivo não haveríamos de conceder, ó Crítias? Também ao terceiro, Hermócrates, nós havemos de lhe conceder a mesma tolerância. De fato, é evidente que, um pouco mais tarde, quando lhe competir a ele discursar, a pedirá tal como vocês. Deste modo, para que planeie um início diferente e não esteja compelido a dizer o mesmo, ele que discurse partindo do princípio que deste modo e neste momento lhe foi garantida a tolerância. Quanto a ti, meu caro Crítias, dir-te-ei de antemão qual é a disposição do público. O poeta anterior a ti granjou diante dele grande estima, de tal forma que precisarás de tolerância ilimitada a teu favor, se te consideras capaz de a obter. Hermócrates, das-me a mesma recomendação que a este aqui, ó Sócrates. Mas, com efeito, ó Crítias, nunca homens sem valor obtiveram um troféu. Por isso, convém que avances corajosamente com o teu discurso, invocando o Salvador e as musas para dares a conhecer os ilustres cidadãos antepassados e lhes dedicares um hino. Crítias, ó caro Hermócrates, por tereis sido posicionado na linha mais recuada e teres outra pessoa à tua frente, estás ainda cheio de coragem. O que é estar nesta situação, isso em breve te será revelado, mas tenho que obedecer ao teu incentivo e estímulo, e, além dos deuses que mencionaste, temos que invocar ainda outros, principalmente Mnemózine. É que quase todos os assuntos do nosso discurso dizem respeito a essa deusa, pois, se lembrarmos o suficiente do que foi dito pelos sacerdotes de outrora, trazido até aqui por Solon, e o dermos a conhecer, creio que, aos olhos do público, pareceremos cumprir razoavelmente aquilo a que nos comprometermos. É isso que devemos fazer de imediato, e não podemos demorar nem mais um pouco. Primeiro que tudo, recordemos o principal. Passaram nove mil anos desde a referida guerra entre os que habitavam além das colunas de Heracles e todos aqueles que estavam para quem. Convém agora que discorramos sobre ela em pormenor. De um lado, segundo se diz, estava a nossa cidade que comandou e travou a guerra até o fim, enquanto que do outro estavam os reis da ilha da Atlântida, ilha essa que, como dissemos há pouco, era maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Mas, atualmente, por estar submersa graças aos tremores de terra, constitui um obstáculo de lama intransitável para aqueles que querem navegar dali para o alto mar, de tal forma que nunca mais pode ser ultrapassado. Quanto aos vários povos bárbaros, e também todos os que de entre os gregos existiam naquele tempo, a exposição do relato, no seu desenrolar, revelará o que diz respeito a cada um deles, sucessivamente caso a caso. No que diz respeito aos atenienses de então e aos seus opositores, contra os quais entraram em guerra, é necessário que comece por analisar, em primeiro lugar, o poderio bélico e a forma de governo de cada um deles. De entre eles, devemos optar por falar primeiro deste daqui. Em determinada altura, os deuses dividiram toda a terra em regiões, sem recurso à disputa. Nem seria correto dizer que os deuses ignoravam o que era apropriado a cada um deles, nem tampouco que, apesar de saberem o que era mais adequado para os outros, tentavam, entre si, apropriar-se disso para si próprios por meio de disputas, e, havendo obtido a região que lhes agradava, de acordo com as sortes da justiça, povoaram esses lugares. depois de os terem povoado, criaram-nos como se fossem bens ou animais, a semelhança de pastores com o gado, só que não subjugavam corpos com corpos, como os pastores que orientam os rebanhos à pancada, mas da melhor maneira para lidar com uma criatura que a guiá-la pela proa, tomando, de acordo com o seu próprio desígnio, a alma como um leme, por meio da persuasão, conduziam e governavam deste modo todos os seres mortais. Enquanto que aos outros deuses, coube em sorte os restantes locais que ordenaram de um modo diferente, Hefesto e Atena, por terem uma natureza comum, por um lado, eram irmãos de um mesmo pai e, por outro, em virtude do gosto pelo saber e pela arte, tinham a mesma orientação, a ambos assim coube em sorte uma única porção, que é este lugar aqui, porque era, por natureza, afim e adequado à virtude e à sabedoria. Então, colocaram aqui homens bons, os autóctones, e introduziram-lhes a ordem política no intelecto. Os nomes deles foram conservados, mas os feitos, graças ao fato de terem perecido aqueles que os herdaram e a vestidão do tempo, desapareceram. É que o gênero de pessoas que sempre sobrevive, tal como foi dito anteriormente, mantém-se serrano e analfabeto. Estas apenas tinham ouvido falar dos nomes dos governantes daquele lugar e, além disso, do pouco que haviam feito. Assim, eles punham esses nomes aos seus descendentes, por isso os agradar, mas não conheciam as virtudes e as leis dos antepassados, a não ser alguns relatos obscuros em relação a certos aspectos. Por viverem com carência e necessitados durante muitas gerações, eles e os seus filhos tinham apenas em mente aquilo de que careciam e conversavam apenas sobre isso, negligenciando aquilo que acontecer outrora num tempo anterior ao seu. Na verdade, a mitologia e a investigação de dados do passado chegam a cidades, juntamente com o ócio, apenas quando os habitantes se apercebem de que as necessidades básicas estão garantidas para um certo número de pessoas, e não antes. Foi por este motivo que mantiveram conservados os nomes dos antepassados à parte dos feitos. Digo isto baseando-me em só o que referia que os sacerdotes, enquanto narravam a guerra de outrora, mencionavam com muita frequência os nomes de Sécrupe, Erecteu, Erectónio, Eresicton, e a maior parte daqueles que antecederam Teseu, cujos nomes permaneceram recordados, e o mesmo no que respeita as mulheres, de fato, visto que naquele tempo as ocupações respeitantes à guerra eram comuns às mulheres e aos homens, a estátua da deusa era por isso representada pelos de então com armas, de acordo com aquele costume, como tributo à deusa. Isso é uma prova de que todos os seres vivos da mesma condição, tanto fêmeas quanto machos, são por natureza capazes de praticar em comum a virtude respeitante a cada espécie. Por outro lado, naquele tempo, os outros grupos de cidadãos ligados aos ofícios e ao sustento que provinha da Terra viviam neste lugar aqui, enquanto que o dos combatentes, separados desde o princípio por homens divinos, viviam à parte, tendo acesso a tudo que fosse adequado à sua subsistência e educação. Nenhum deles possuía nada a título particular, pois todos eles consideravam tudo comum a todos eles e não se achavam no direito de receber dos outros cidadãos nada além do necessário à sua subsistência, atarefados que estavam com todas as ocupações de que ontem falamos, aquelas que foram referidas a propósito dos guardiões que propusemos. Na verdade, até era plausível e mesmo verdadeiro o que se dizia a propósito da nossa Terra. Em primeiro lugar, que, nessa altura, as fronteiras que as circunscreviam, se estendiam até o ístimo de Quarinto, de um lado, e, na direção da região continental, até os cumes do Citeron e do Parnaso, que essas fronteiras continuavam pelas encostas, do lado direito, incluindo a Europa, até o Azopo, e, do lado esquerdo, estavam delimitadas pelo mar, que toda esta terra superava em fertilidade o restante território, pelo que, na altura, este lugar era capaz de manter alimentado um vasto exército e livre de trabalhos com a terra. Eis uma grande evidência dessa fertilidade, o que dela ainda agora resta é equiparável a qualquer outra por ter muita variedade de cultivo e riqueza de colheitas, bem como boas pastagens para todo tipo de animais. Além da qualidade, de então, comportava tudo isso em abundância. Mas como pode isso ser credível, e com base em que se poderá dizer acertadamente que são os restos da terra daquele tempo? Todo o território que se estende a partir do resto do continente e desemboca no mar é semelhante a um grande promontório, e acontece que o invólucro de mar que a circunda é profundo em todos os pontos da costa. Graças a muitos e grandes dilúvios que ocorreram nestes nove mil anos, este foi o número de anos que passou desde esse tempo até agora, a terra que, em virtude do que aconteceu durante essas ocasiões, deslizou das terras altas, não se empilhou num morro digno de menção, como acontece em outros locais. Antes, ao escorregar continuamente semelhante a uma roda, desapareceu no fundo do mar. Comparado ao de então, o que agora restou, tal como aconteceu nas pequenas ilhas, é semelhante aos ossos de um corpo que adoeceu, pois tudo que a terra tinha de gordo e mole escorregou, tendo somente restado desse lugar o corpo descascado. Mas, naquele tempo, enquanto esteve intacta, tinha montanhas altas encristadas de terra e, quanto às planícies a que agora chamamos solo rochoso, tinha as cheias de terra fértil. Tinha também numerosas florestas nas montanhas, de que ainda hoje há evidências manifestas, pois é nestas montanhas que atualmente existe o único alimento para as abelhas, e não há muito tempo que se cortava árvores nesse local para construir os tetos das grandes edificações, coberturas essas que ainda estão conservadas. Havia também muitas e grandes árvores benignas, bem como a terra providenciava pastos maravilhosos para o gado. Além disso, fruía cada ano de água vinda de Zeus e não a perdia, ao contrário de agora, que corri da terra nua até o mar. Em vez disso, por ter muita terra, recebia dentro de si e armazenava num solo argiloso que a sustinha. Ao descarregar a água dos pontos altos para os vales, garantia fluxos abundantes de fontes e rios a todos os lugares. Os templos que outrora foram estabelecidos nessas fontes e ainda hoje lá permanecem são um indício de que o que agora dizemos sobre lá é verdadeiro. Também assim era a natureza do resto da região, que era, provavelmente, cultivada por agricultores autênticos, isto é, que faziam apenas isto, vocacionados para as coisas caras à beleza e tinham à disposição a melhor terra e água em muita abundância, bem como estações temperadas da forma mais moderada que havia sobre a terra. Quanto à cidade, nesta altura ela estava estabelecida do seguinte modo. Em primeiro lugar, naquela altura a zona da Acrópole não estava como está hoje. É que uma só noite de chuva deixou-a completamente nua, pois dissolveu a terra por completo, e ao mesmo tempo geraram-se terramotos e um violento dilúvio, o terceiro antes da calamidade da época de Deucalião. Quanto ao tamanho que tinha a outrora, no outro tempo, chegava até o Erídano e ao Iliço, compreendia-se Apnix, e tinha como limite, do lado oposto a Apnix, o Licabeto. Toda ela era terra e, exceto em poucos sítios, formava uma planície nos pontos mais altos. A parte exterior, junto aos seus próprios vertentes, era habitada por artesãos e pelos agricultores que cultivavam as imediações. Quanto à parte superior, habitava a classe dos guerreiros, de forma autônoma e isolada, junto ao Templo de Atena e Hefesto, que eles tinham vedado com uma única cerca, como se fosse uma só casa. Habitavam, em aposentos comuns, a parte que dava para a Norte, que equiparam com uma mesa e para as noites de inverno, e tinham tudo quanto fosse adequado à vida em comunidade, fossem residências ou templos, exceto ouro ou prata, pois não faziam qualquer uso disso para nada, mas, por buscarem o ponto intermédio entre a arrogância e a subserviência, habitavam em residências organizadas, em que envelheciam eles próprios, e também os netos dos seus netos, as quais iam ininterruptamente entregando aos outros seus semelhantes. Na parte que dava para a Sul, fizeram jardins, ginásios e messes para o verão, e usavam-na para isso. No lugar onde atualmente está a Acrópole havia uma fonte única, que foi destruída pelos terramotos, da qual atualmente restam apenas pequenas linhas de água em círculo, mas que naquele tempo providenciava a toda a gente uma corrente abundante, mantendo a mesma temperatura de verão e de inverno. E assim viviam eles, como guardiões dos seus próprios cidadãos e comandantes reconhecidos dos outros gregos, e garantiam a todo o custo que o número de homens e mulheres que eram ouviriam a ser capazes de combater, fosse sempre o mesmo, cerca de vinte mil. Visto que eles eram desta natureza e administravam sempre com a mesma orientação, a luz da justiça, a sua cidade e o resto da élade, usavam de alta reputação em toda a Europa e em toda a Ásia, graças à beleza dos seus corpos e a todo tipo de virtude das suas almas, bem como eram famosos entre todos os homens daquele tempo. No que trata a condição daqueles contra quem combateram e ao modo como de princípio se gerou essa condição, se não estiver privado da memória, visto que o ouvi quando ainda era criança, restituí-lo-ei no meio de vos para que seja comum entre amigos. Mas antes ainda do meu discurso, impõe-se um breve esclarecimento, para que não fiqueis admirados por muitas vezes ouvirdes nomes gregos aplicados a homens estrangeiros. Ouvi então a razão. Solon, por ter pensado em utilizar esta narrativa na sua poesia, procurou o significado destes nomes e descobriu que aqueles primeiros egípcios os tinham redigido vertidos na sua própria língua. Então ele, por sua vez, depois de ter assimilado o sentido de cada um destes nomes, registou-os e traduziu-os para a nossa língua. Estes escritos estiveram na posse do meu avô, e neste momento estão ainda comigo, com os quais me exercitei enquanto era criança. Portanto, que não vos cause nenhuma admiração se ouvirdes alguns nomes como estes. Aí tendes, portanto, a razão. Mas vejamos agora como era o princípio daquela grande narrativa. Tal como foi dito anteriormente acerca da partilha que ocorreu entre os deuses, eles dividiram toda a terra aqui em porções maiores e acolá em mais pequenas, onde estabeleceram templos e sacrifícios em seu próprio benefício. Deste modo, Posidon, quando lhe coube em sorte a ilha da Atlântida, estabeleceu aí os filhos que gerou de uma mulher mortal num certo local da ilha. Existia ao longo de toda a ilha, em direção ao mar, uma planície central, a qual se diz que seria a mais bela de todas as planícies e com uma fertilidade considerável. Nesta planície havia, ainda na parte central uma montanha, baixa em todos os pontos, que destava cinquenta estádios do mar. Neste local, estava um habitante de entre os homens que aí tinham nascido dessa terra em tempos primordiais. O seu nome era Evinor e vivia juntamente com a sua mulher, Leucipe. Tiveram uma filha única, Clito. Logo que a rapariga atingiu a idade de ter um marido, a sua mãe e seu pai morreram, e então Posidon desejou a e uniu-se a ela. Então, de modo a construir uma cerca segura, desfez num círculo o monte em que ela habitava, e construiu a volta anéis de terra alternados com outros de mar, uns maiores, uns mais pequenos, dois de terra e três de mar, no total, torneados a partir do centro da ilha ainda nem havia naus nem se navegava. Foi o próprio Posidon que organizou o centro da ilha, facilmente, pois era um deus, fazendo surgir de debaixo da terra duas nascentes de água, uma quente, outra fria, que corriam de uma fonte e fez brotar da terra alimentos variados e suficientes. Engendrou e criou cinco gerações de varões gêmeos e dividiu toda a ilha mais velhos nascera primeiro, juntamente com a porção que a circundava, que era maior a melhor, e nomeou o rei dos restantes, ao passo que fez destes governantes, bem como atribuiu a cada um o governo de muitos homens e uma região com vastos territórios. A todos eles atribuiu nomes. Ao mais velho, o rei, deu-lhe o nome do qual toda a ilha e também o mar, chamado Atlântico, receberam uma designação derivada, o primeiro que reinou tinha então o nome Atlas. Ao segundo gêmeo, o que nasceu depois deste, a quem havia cabido em sorte uma porção na extremidade da ilha na direção das colunas de Heracles até a região além daquele ponto que hoje é chamada Gadirica, deu o nome ao melo, em grego, e Gadiru, na língua do país, sendo esta designação a que deu o nome aquela zona. Aos dois que nasceram depois chamou Anferes e Evendon, aos terceiros, Unésias ao que nasceu primeiro, e Autócton ao que nasceu a seguir, ao primeiro dos quartos Elasipo, e Mestor ao seguinte, aos quintos, pôs o nome Azais ao que nasceu antes e Diacrepes ao seguinte. E assim, todos eles e os seus descendentes ali viveram durante muitas gerações, governando sobre todas as outras ilhas do mar, e ainda, tal conforme dito anteriormente, como os senhores dos territórios aquem das colunas de Heracles até o Egito e a Tirrenia. De Atlas nasceu uma linhagem numerosa e honrada. O rei, que era mais velho, transmitia a monarquia sempre ao mais velho dos descendentes, e assim se preservaram durante muitas gerações. Além disso, detinham riquezas em número tão elevado como nunca houve em quaisquer dinastias de reis anteriores nem é fácil que haja nas que se sigam, pois estavam providos de tudo do que havia necessidade garantir a cidade e ao resto do território. Com efeito, ainda que muito viesse de fora, por causa do império, a própria ilha fornecia a grande maioria dos bens essenciais. Em primeiro lugar, tudo quanto fosse sólido e fundível era extraído pelo ofício mineiro, bem como aquilo que atualmente apenas nomeamos, naquela altura, mais do que um nome, existia a substância, o oricalco, que era extraído em vários locais da ilha, o qual naquela altura era, a parte o ouro, o material mais valioso, e a floresta fornecia tudo quanto pudesse ser trabalhado pelos carpinteiros. A ilha produzia tudo em abundância, e, no que respeita aos animais, alimentava convenientemente os domesticados e os selvagens, incluindo a raça dos elefantes que nela existia em grande número. No entanto, havia também pastagens para os outros seres vivos, tantos que viviam nos pântanos, nos lagos e nos rios, quantos que nas montanhas e nas planícies, havia em abundância para todos eles, e também na mesma medida para este animal, que era por natureza o maior e o mais voraz. Além disto, criava também diversos aromas, que atualmente a terra tem aqui e ali, de raízes, folhagens, madeiras ou sucos destilados de flores ou de frutos, isto produzia e criava a ilha em abundância. Mais e de que aproveitamos o grão, chamamos leguminosas a todas as suas variedades, os frutos das árvores que nos fornecem bebida, comida e óleo, os frutos que crescem em ramos altos, os quais são difíceis de armazenar e que usamos apenas por prazer e divertimento, e tudo quanto oferecemos como estimulante desejável depois da ceia a quem sofre por estar cheio, naquela altura, a extraordinária ilha, que então estava sob o sol, fornecia todas estas coisas belas e admiráveis em quantidade ilimitada. Por receberem da terra tudo isto, construíram templos, residências reais, portos, estaleiros navais e melhoraram todo o restante território, organizando tudo do modo que se segue. Primeiro, fizeram pontes sobre os anéis de mar que estavam à volta da metrópole antiga, criando deste modo um acesso para o exterior e para a zona real. Esta zona real, fizeram na logo de princípio no local onde estava estabelecida a do Deus e a dos seus antepassados. Como cada um, quando o recebia do outro, adornava aquilo que já estava adornado, superava sempre, na medida do possível, o anterior, até que tornaram o edifício espantoso de ver graças à magnificência e beleza das suas obras. Escavaram um canal com três pletros de largura, cem pés de profundidade e cinquenta estádios de comprimento, que começaram a partir do mar até o anel mais exterior, e naquele local construíram uma via de acesso do mar àquele ponto, como a um porto. Também abriram uma barra adequada para a entrada de naus muito grandes. Também abriram os anéis de terra, que separavam os de mar, obedecendo a direção das pontes, de modo a criar uma via de acesso entre os canais para uma só trireme, e cobriram a parte superior para que o canal ficasse por baixo. É que as bordas dos anéis de terra tinham uma altura suficiente para suster o mar. O maior dos anéis, aquele pelo qual passava o mar, tinha três estádios de largura, e o anel de terra contigo tinha a mesma largura. Dos segundos, o de água tinha dois estádios de largura, enquanto que o seco era mais uma vez igual ao anterior de água. Aquele que circulava no centro da ilha tinha um estádio. Quanto à ilha onde estava a zona real, ela tinha cinco estádios de diâmetro. À volta dela, a partir dos anéis e de um lado e de outro da ponte, que tinha um pletro de largura, lançaram uma muralha de pedra e colocaram torres e portas em cada um dos lados das pontes, vedando o acesso a partir do mar. A pedra, que era branca, negra e vermelha, extraíram-na debaixo da ilha, do centro e debaixo dos anéis, quer da parte de fora, quer da de dentro. Ao mesmo tempo que extraíam, iam construindo no interior do espaço vazio docas duplas que cobriam com a mesma pedra. Algumas das estruturas fizeram-nais simples, mas noutras misturaram as pedras, e assim produziram, por divertimento, um entrançado colorido, tornando-as naturalmente aprazíveis. As muralhas que circundavam a parte exterior do anel a toda a volta do perímetro revestiram-nas com cobre, que usaram como pintura, as da parte interior com estanho fundido, e as que circundavam a acrópole com uricalco, que tinha um reluzir semelhante ao fogo. Quanto ao modo como estava disposta a zona real no interior da acrópole, era o seguinte. No centro, ali mesmo, estava um templo sagrado dedicado a Clito e a Posidon, o qual tornaram inacessível, envolvendo-o numa cerca de ouro, foi naquele sítio que, no princípio, estes deuses conceberam e geraram a linhagem dos dez príncipes. Era também naquele mesmo sítio que todos os anos entregavam a cada um deles as primícias sagradas provindas das dez partes da ilha. Ali estavam na oçó de Posidon, que tinha um estádio de comprimento e três pletros de largura, em altura parecia proporcional a estas medidas, mas a aparência era de certa forma bárbara. Toda a parte exterior do nãos tinha sido coberta com prata, à exceção das extremidades, as extremidades foram cobertas com ouro. Quanto à parte interior, o teto era de marfim maciço com ouro, prata e oricalco, o que lhe dava uma aparência variegada, enquanto que revestiram todas as outras partes, paredes, colunas e pavimento, com oricalco. Erigiram estátuas de ouro. O deus erguido num carro segurando as rédeas de seis cavalos alados, que, graças à sua altura, tocava no teto com a cabeça. À volta dele estavam sem meria e desmontadas em golfinhos. Naquele tempo, julgavam que elas eram assim tantas. No interior havia ainda muitas outras estátuas que tinham sido oferecidas por particulares. Em torno do naus, no exterior, estavam erguidas representações de ouro de todas as mulheres e dos descendentes dos dez reis, e muitas outras grandes estátuas de reis e também de particulares da própria cidade e de quantos territórios no exterior eles governavam. Concordante. Em grandeza e construção com esta edificação havia um altar, bem como a zona real estava também de acordo com a grandeza do império e com a organização que rodeava estes locais sagrados. Quanto às fontes, a que tinha uma corrente fria e a que tinha uma quente, abundantes e inesgotáveis, sendo cada uma das quais de uma admirável utilidade, em virtude do sabor e da excelência das suas águas, aproveitavam para construir edifícios em torno delas, para plantar árvores adequadas às suas águas, e para instalar reservatórios, uns a céu aberto, outros cobertos tendo em vista os banhos quentes durante o inverno. De um lado estavam os reais, do outro os particulares, outros ainda para as mulheres, e os restantes para os cavalos e para os outros animais de jugo, atribuindo a cada um deles a organização que lhe era adequada. De modo, a dirigir a corrente para o bosque sagrado de Posidon, que tinha todo tipo de árvores de uma beleza e uma altura divinas, graças à fertilidade da terra, e para os territórios periféricos, canalizaram-na por meio de condutas ao longo das pontes. Ali construíram vários templos de muitos deuses, vários jardins e ginásios, uns para os homens, outros, à parte, para os cavalos, em cada uma das Ilhas dos Anéis. Entre outras coisas, havia no centro da ilha grande um hipódromo à parte, com um estádio de largura, cujo comprimento compreendia a totalidade do perímetro do anel para a competição dos cavalos. Em toda a volta, havia por toda a parte aquartelamentos para um grande número de guarda-costas, a guarnição dos que eram mais fiéis estava disposta no anel mais pequeno, no ponto mais próximo da Acrópole, e aos que de entre todos estes se distinguiam em fidelidade foram concedidas residências no interior da Acrópole, junto às próprias residências reais. Os estaleiros navais estavam preenchidos de trirremes e de quantos acessórios são adequados às trirremes, tudo preparado de forma capaz. Quanto às periférias da residência dos reis, elas estavam dispostas do seguinte modo. Quando se atravessava os portos, que eram três, vindo do exterior, uma muralha estendia-se em círculo, que começa no mar, distando, em todos os pontos, cinquenta estádios do maior anel e do porto, e fechava-se na barra do canal que dava para o lado do mar. Todo este local estava povoado por edifícios numerosos e concentrados, ao passo que o canal e o porto maior estavam preenchidos por naus e comerciantes que vinham de todo lado, que, por serem em grande número, causavam um clamor e um ruído produzido por toda a espécie de barulhos, tanto de dia, quanto durante a noite. Temos agora na memória uma aproximação daquilo que foi narrado naquele tempo sobre a cidade e a zona circundante das antigas edificações. Devemos então tentar relembrar qual era a natureza do resto da região e o tipo de organização que tinha. Primeiro, todo este lugar, segundo se dizia, era muitíssimo alto e escarpado desde o mar, mas a periferia da cidade era toda plana. Esta zona que rodeava a cidade era ela própria rodeada por montanhas em círculo que se estendiam até o mar, além disso, era plana e nivelada, toda ela oblonga, com três mil estádios numa direção e, pela parte central, dois mil estádios do mar até o topo. Esta região da ilha estava orientada para sul, abrigada do norte. As montanhas que a circunscreviam, naquele tempo eram famosas pelo número, grandeza e beleza, superando todas as que hoje existem. Nelas havia aldeias ricas e numerosas, rios, lagos, prados que forneciam alimento suficiente para todos os animais domésticos e selvagens, e uma floresta toda elabundante e com grande variedade de espécies, uma fonte inesgotável para todo tipo de obras em geral e para cada uma em particular. A planície foi mantida pela natureza e também por muitos reis durante muito tempo do seguinte modo. A maior parte da sua área formava um quadrilátero retangular e oblongo, e o restante a planaram-no por meio de uma vala que escavaram em círculo. Na medida em que se tratava de uma obra feita à mão, a profundidade, largura e comprimento desta fossa de que se fala são duvidosos, se a compararmos aos outros empreendimentos, mas devemos dar a conhecer aquilo que ouvimos dizer. Foi escavada com um pletro de profundidade, um estádio de largura em todos os pontos, e, visto que tinha sido escavada à volta de toda a planície, a largura era coincidente. 10.000 estádios. Como recebia as correntes de água que desciam das montanhas, e sabendo que rodeava a planície, chegava à cidade por ambos os lados, descarregava deste modo o fluxo no mar. Assim, talharam vários canais perpendiculares, com cem pés de largura e cada um dos quais cem estádios afastado dos outros, dispostos transversalmente ao longo da planície desde as montanhas, que iam, por seu turno, desaguar na outra ponta da vala, na direção do mar. Era deste modo que transportavam a madeira das montanhas até a cidade e expediam os restantes produtos da época por meio de barcos, visto que haviam talhado vias de navegação transversais de uns canais para outros e para a cidade, colhiam os frutos da terra duas vezes por ano. Usavam, no inverno, a água que vinha de Zeus, e, no verão, a que a terra fornecesse e os fluxos que faziam correr dos canais. No que respeita à população, foi estabelecido que, na planície, cada distrito forneceria um homem que comandasse aqueles que pudessem servir para a guerra, sendo que o tamanho de cada região era de dez por dez estádios, e, no total, havia sessenta mil distritos. Dizia-se que o número de homens das montanhas e do resto do território era infinito, e todos eles, em função dos lugares e das aldeias, estavam distribuídos pelos distritos e adiscritos a quem as comandava, conforme o lugar e a aldeia. Estava prescrito que, caso houvesse guerra, cada comandante fornecesse uma cesta parte de um carro de guerra para um total de dez mil carros. Dois cavalos e respectivos cavaleiros, mais um par de cavalos sem carro. Um soldado que combatesse com um pequeno escudo a pé e também dentro do carro, bem como pudesse conduzir ambos os cavalos. Dois oplitas, arqueiros e fundeiros, também dois de cada. Soldados de infantaria ligeira, uns que lançassem pedras e outros dardos, três de cada. Quatro marinheiros para formar tripulação de mil e duzentas naus. Assim estavam organizadas as tarefas militares da cidade real. Quanto às restantes nove regiões, era de outro modo, mas isso levaria muito tempo para explicar. Quanto à organização inicial das instituições de governo e dos cargos, processou-se do seguinte modo. Cada um dos dez reis, na sua região e na sua cidade, detinham poder absoluto sobre as leis e sobre os homens, pois castigava e condenava a morte quem quer que quisesse. Por outro lado, a autoridade que tinham um sobre os outros e as relações mútuas dependiam das determinações de Posidon, tal como lhes transmitir a lei que havia sido fixada na escrita pelos primeiros reis numa estela de oricalco, que se encontrava no centro da ilha num templo de Posidon. Nesse local, os reis reuniam-se de cinco em cinco e de seis em seis anos, alternadamente, distribuindo assim equitativamente ciclos de anos pares e impares. Durante essas reuniões, deliberavam sobre assuntos de interesse comum, verificavam se algum deles tinha transgredido alguma norma e julgavam-no. Quando chegava a altura de julgar, trocavam antes votos de boa fé entre-se do seguinte modo. Depois de terem sido largados os toros no templo de Posidon, os dez reis, que estavam sozinhos, faziam imprecações ao Deus para que eles capturassem a vítima que lhe agradasse. Depois perseguiam-na sem armas de ferro, mas sim com paus e laços. Desses touros, aquele que tivessem capturado, levavam-no para junto da estela e degolavam-no no topo dela para que o sangue corresse pelas letras, na estela, junto às leis, estava um juramento que imprecava grandes maldições para aqueles que o violassem. Então, depois de sacrificarem o touro de acordo com as suas leis, queimavam todos os seus membros, enchiam um cráter de vinho misturado e deitavam um pedaço de sangue coagulado sobre cada um. Em seguida limpavam a estela e lançam o restante para o fogo. Depois disto, retirando vinho do cráter com piales de ouro e fazendo libações na direção do fogo, juravam julgar de acordo com as leis que estavam na estela, punir quem, anteriormente, a estivesse transgredido em algum ponto, não transgredir propositadamente nenhuma daquelas escrituras no futuro e não governar nem obedecer a nenhum governante a não ser ao que estava estabelecido de acordo com as leis do pai. Depois de fazer estas imprecações para si próprio e para aqueles que de se nascessem, cada rei bebia e oferecia como esvoto apiala ao templo de Deus e dedicava-se ao jantar e a tudo o resto de que tinha necessidade. Quando chegava a escuridão e o fogo do sacrifício se extinguia, então todos eles, vestidos com um belíssimo manto azul escuro, sentavam-se no chão junto às cinzas sacrificiais. À noite, depois de apagarem por completo o fogo junto ao templo, eram julgados e julgavam caso algum deles acusasse outro de ter transgredido algum ponto. Depois de julgarem, quando chegava a claridade, registavam as determinações numa placa de ouro que, vestidos com um manto, ofereciam como monumento. Havia muitas outras leis particulares sobre as prerrogativas de cada rei, mas as mais importantes eram as seguintes. Nunca, em circunstância alguma, lutarem entre si, ajudarem-se todos uns aos outros, caso algum deles tentasse alguma vez destituir a família real numa cidade, e, tal como os antepassados, deliberarem comunhão às resoluções respeitantes à guerra e a outros assuntos, atribuindo o comando a estirpe de Atlas. Não era lícito que um rei determinasse a morte de nenhum membro da sua família, se não tivesse o voto de metade dos dez reis. Esta era, segundo o relato, a natureza e o poderio que outrora existia naquelas terras e que o Deus, por sua vez, organizou e dali trouxe aqui para estas terras pelo seguinte motivo. Durante várias gerações, enquanto a natureza do Deus os engrandecia, foram obedientes às leis e mantiveram-se indulgentes à ascendência divina. Em todos os aspectos, aspiravam a pensamentos verdadeiros e grandiosos e faziam sempre o uso da delicadeza juntamente com a prudência perante as vicissitudes e nas relações entre si, daí que desprezavam tudo menos a virtude, pouco apreciavam a sua condição e suportavam com facilidade, tal como um fardo, o peso do ouro e das outras riquezas. Assim, por não se inebriarem pela sumptuosidade causada pela riqueza nem se descontrolarem, não capitulavam. Pelo contrário, mantendo-se sóbrios, percebiam com a cuidade que tudo isso aumentava graças à amizade mútua acompanhada da virtude, mas que isso mesmo decaía por causa da ânsia e da veneração, bem como a virtude era destruída pelo mesmo motivo. Foi graças a esta maneira de pensar e a natureza divina que mantinham em si que aumentavam todas estas riquezas de que temos falado. Mas quando a parte divina neles se começou a extinguir, em virtude de ter sido excessivamente misturada com o elemento mortal, passando o caráter humano a dominar, então, incapazes de suportar a sua condição, caíram em desgraça e, aos olhos de quem tem discernimento pareciam desavergonhados, pois haviam destruído os bens mais nobres que advém da honra. Mas aos olhos daqueles que não conseguem discernir a conduta que corresponde à verdadeira felicidade davam a impressão de ser extremamente belos e felizes, mas estavam impregnados de uma arrogância injuriosa e de poder. O Deus dos Deuses, Zeus, que reina por meio de leis, como tem capacidade para discernir este tipo de acontecimentos, apercebeu-se de que uma estirpe íntegra estava organizada de um modo lastimoso. Então decidiu aplicar-lhes uma punição, de modo a que eles se tornassem razoáveis e moderados. Reuniu todos os Deuses na sua nobilíssima morada, que se encontra estabelecida no centro do mundo e contempla tudo quanto participa no devir, e, depois de os ter reunido, disse, 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 reunido,